Salve rapaziada, Harry Vlogs aqui para mais um vídeo, nesse vídeo vou falar para vocês aí qual foi o problema do carro que deu aí, fiquei uma semana aí sem pegar nele, que deu um probleminha, mas a gente já ajustou tudo aí certinho, mas antes de falar, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, tá ligado, para mais vídeos novos que estão vindo aí, tá ligado, então vou mostrar a vocês agora e vou falar um pouquinho a vocês, um pouquinho do defeito que deu no carro. Rapaziada, estou aqui na oficina, o carro está aí, não deu nem para gravar vindo para cá, mas estou esperando esfriar para abrir o motor aí, para ver o que é o problema. Já removemos, já removemos esses parafusos aqui, aí agora falta tirar o cabeçote fora para ver, aí para ver se vai precisar retificar. Depois de um dia aí, de trampo, ontem eu não vim cá na oficina, aí quando foi hoje chegou o cabeçote, está aí ele, precisou dar uma faceada nele, que deu um empenozinho aí, que deu um empenozinho aí, facilou ele, e agora está aí, ó, todos eram, é, comprei já as paradas aqui já, óleo novo, kit de junta, comprei uma cola para colar motor e não sei o que, lá vai, aí comprei o filtro de óleo também, aí vou ali agora fazer um ar no balão para puxar o carro para cá, para dentro da oficina, e o paredão aí do mecânico aí, ó, vai. Aí quem vê zero foi ele, ó, foi ninguém não, moda essa câmera que ela é lenta para porra, esse aqui estava preto, já está tudo cromado, a porra. Colocamos já a junta. Aqui já está fazendo já a montagem. Estava indo gravar agora, o restante do vídeo, olha o que acontece, toda vez é isso, velho. Ele solta, não sei qual é o problema dessa porra, vou apertar bem agora para ver, já apertei bem da outra vez, mas fica soltando, velho, o pistão do eixo, vou apertar bem ele aqui para ver qual é de mim. Então, eu vou abrir o capô do carro agora, para vocês verem o problema, né, então é isso aí, capô aberto, então vamos lá. Então, rapaziada, esse carro estava com um problema assim, tipo, ele estava consumindo bastante, estava falhando, falhando mesmo, parecendo um motor de ficar, falhando mesmo, tá ligado? E, era com o escapamento esportivo, ele falava mesmo, aí eu peguei, botei o escapamento original, para também evitar mais o barulho, né. Aí eu botei o escapamento original, mesmo assim ele continuou, aí ele continuou consumindo mesmo, consumindo bastante. Aí, o que é que eu fiz? Levei no mecânico, o cara fez a revisão toda do carro aí, olhou os bicos, olhou as velas, trocou o bico, trocou vela para ver se era nada, as velas tudo novo, cabo novo, os bicos tudo perfeito, só estava sujo, ele limpou os bicos, melhorou um pouquinho, né, melhorou só um pouquinho do falhamento. E também ele estava batendo válvula, parecendo que estava passando em quebra-mola de terceira, que ficava, tá ligado? Aí, o que é que acontece? Levei em outro mecânico, aí esse mecânico falou, né, lá na Fiat, falou, ó, o problema aí é cabeçote, está com a junta queimada, o cabeçote está passando água para as velas, aí as velas, ele olhou as velas, estava lá, manchada de água assim meio enferrujada, e o carro estava abaixando a água da porra, consertei tudo aí o sistema da água, e mesmo assim continuou vazando, aí eu levei para um mecânico daqui, daqui da cidade, né, cara brother mesmo, aí levei para esse mecânico, ele falou, ó, seu carro está com o cabeçote, com a vela, ou com a junta do cabeçote queimada, e precisa fazer um serviço de retífica, mas talvez não precisa fazer um serviço de retífica, aí pronto, falei, enquanto isso eu vou arrumar o dinheiro, e vou fazer, aí enquanto eu arrumei esse dinheiro, eu fiquei rodando com o carro, e não sabia que dava em pena no cabeçote, né, aí o carro só consumindo, consumindo, piorando o consumo, aí eu falei, não, eu vou ter que fazer logo esse serviço, aí eu fiz, e ele começou a bater válvula, bater válvula, bater válvula, pronto, levei o carro para fazer o serviço, chegou lá, mandou para a retífica, e tem um vídeo aí, a gente tirando o cabeçote, e também botando, né, mas só que não deu para filmar eu botando, porque eu tive que trabalhar, e eu saí lá da oficina, e fui trabalhar, aí não deu para mostrar montando o cabeçote todo, todo, mas eu mostrei um pouquinho do cabeçote como estava, o cabeçote estava preto, voltou bem prata mesmo, bem novo, botou uma coisa nova, aí pronto, agora o carro está filé, aí precisou o que? fazer serviço de retífica, trocar junto, kit de junta, retentores, trocou óleo, trocou filtro de óleo, aí agora o carro está filé, aí o nível da água, o mecânico botou nesse nível, porque ele disse que ia baixar um pouquinho, até chegar no nível, aí pronto, está aí, não baixou mais nada, está filé todo, agora só falta tirar essa água, e agora eu vou botar um aditivo, porque não deu tempo também, né, mas é isso aí, e o carro também está com um problema agora no compressor da suspensão AA, no próximo vídeo, no próximo não, não sei que vídeo eu vou fazer, mas eu vou fazer um vídeo tirando esse vazamento, vou botar uma válvula de retenção aí, valeu? Rapaziada, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, comentem no vídeo aí, para ajudar o canal aí, tá ligado? dá aqueles likes para fortalecer o canal e o YouTube entender que vocês estão gostando dos vídeos, e é isso aí, eu agradeço muito a vocês aí, meus inscritos que estão com força aí, chegando no canal a 10 mil inscritos, e é isso aí, no vídeo de 10 mil inscritos eu vou fazer alguma coisa diferente, vou fazer uma coisa diferentezinha, valeu? Tamo junto, não esquece de deixar o seu like, e quem não for inscrito no canal aí, por favor se inscreva, e vocês não vão se arrepender, porque o canal aqui é para Rio mesmo, tá ligado? É isso aí, a gente é baiano, mas olha como é os carros aí, ó, vocês dizem carro de baiano, carro de baiano, carro de baiano, carro é bonito, rapaziada, valeu, tamo junto, é nóis, falou! E aí